É o canal do Cisogênio Recanto, que é a parte dele, Arlídeo e Petrônio, Petrônio e Arlídeo aqui no caso 26. O Petrônio é o vivo! Quantas copas, né? Isso aqui é? É o botão? É o botão? É o botão, é o botão. É o botão, é o botão. Só para começar, só para estragar o botão, só para... Só para esquentar, né? Depois, é o botão. É isso, gente? É o botão, é o botão. É o botão, é o botão. Vou tomar um copinho? Não, um copinho. Ó! Viu? Tá com um copinho, tá com um copinho. Tá com um copinho, vai! Uh, tua imagem tá tão boa! Tá boa! A imagem tá boa, hein? Não, e aí, bonito, João! Ó o fio, pô! É Petrônio e Arlídeo aqui do resto da Zenda! E o Arlídeo tá malvado, hein? Entra! Não! Ai, não! Entendeu? Petrônio e Arlídeo ao vivo aqui do Recanto da Zenda! Do 23 de Recanto da Zenda! Estamos aqui ao vivo no Bar do Petrona! Arlíde Petrona! Pra todo o Brasil! Pra todo o Brasil! A você do Recanto da Zenda! Pra todo o Brasil! Alô, vocês! Chamam o bairro! Estamos aqui no canal do Pinhoquinho do Recanto! Ao vivo! Partizão da Zenda! O Brasil! O Brasil! A gente vai fazer um bairro! A gente vai fazer um bairro! A gente vai fazer um bairro! O Brasil! A gente vai fazer um bairro! A gente vai fazer um bairro! A gente vai fazer um bairro! Alô, você de São Paulo! Muito obrigado! Para a nova Sunhoquinha do Recanto! A gente vai fazer um bairro! Ao vivo! Pelo direito vai ficar no ar nos dois! Arlíde Petrônio! Bar do Petrônio! Ao vivo! Alô, Rally noventa e Novo! FM! Passar aqui por como a gente quiser Deixa o pedalzinho daquele recanto É o Brinheiro Aqui da Luziano do Seis Com a partir dele A Língua e Petróleo Ao vivo Alô meu pessoal Pessoal do Cruzeiro A Língua de Goiás Se não quiser Sinuqueiros Sinuquinha Um abraço ao pessoal do A turma do Bootequeles que estão na baia Um abraço pra vocês hein Bootequeles que estão na baia Um abraço pra vocês hein E aí amanhã eu tô aqui A partir de um torneio Caralho que azar O que é Nossa Passou o vento Nossa Essa deu um ingresso Porque a bola passou por a outra A bola passou por dentro Mas foi direto E aí A bola foi jogada Fomos atingir de jogo Se a bola teve espaço pra jogar Então foi jogada Mas só Que coisa Não é nada Muito bom Obrigado Arlindo É o canal aqui na Luziano do Recanto Aqui no Bato Petróleo ao vivo Arlindo Petróleo e Petróleo Arlindo ao vivo Mais uma partida Daqui a pouco mais partida Amém